Não vai pegar essa molotov Valeu, 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 valeu Gênio, hein, velho Que gênio, velho Fala, galera, beleza? O que foi o Aliarto? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias Não são inscritos, é isso mesmo Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos Tudo mastigadinho pra você assistir É bom, né? Então, deixa de enrolação Vamos ao que interessa, são os melhores momentos Fui Esse round tá bom pra eles, hein Eita Ó Ué Meu Deus Caramba, Irax, aí fica ruim até pra mim, cara Cara, eu não sei sair do duto, o que que tá acontecendo? Porra, aí fica ruim Ué, aí fica ruim pra mim E aí, rapaziada E como é que eu vou falar e explicar isso depois? Olha aí Ah, então já olha Vai lá, o galharido Olha lá Que que é isso, Chelo? Toma Meu Deus, Chelo Legal, legal Que isso, Chelo? Que beleza, Chelo Eu tô curtindo e não tô curtindo pouco, não É o lance que eu falei Você enfrenta com os caras Beleza 50-50 Opa Não Matou o kit Matou o chitemplante do caserato Não deu, porra Vamos Vamos Não deu Não deu É lógico que não tem o porra Vamos Cara, eu tava vendo um Instagram Alguma coisa que é a pessoa especialista em fazer bolo de terra Vocês viram isso? Chelo Olha aí 2x4 2x5 era uma coisa 2x4 com a bomba plantada já é outra Ó Ó Isso Isso Olha o professor Ele recua 2x3 O 2x5 virou 2x3 com a bomba plantada Beleza Bora 1, 2, 3 e Vamos Toma esse 2x5 Legal Legal Olha aí o que eu tô falando Olha aí o que eu tô falando Já foi avisado Banjo saiu com 17 Mas olha o Arte Legal Legal Arte Legal Arte Que bonito O cachorro do Arte Tá bem, velho O Fallen falou que o Arte não tava tão bem aí de saúde hoje Mas já chegou legal, velho Que beleza Que round do Arte, mano Que bonito Beleza Vamos É nessa música Ai 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 3x3 Ai 3x2 Ai Pense em guardar Pense em guardar qualquer coisa 3x2 Ai 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 Todo mundo com a economia complicada Mas a gente tem as 5 armas, né Tem a WP na mão do Fallen E os caras tem ali 3 Galear, né Então Ó Nossa Tomou a Flash Legal Muito legal Yuri Uma, duas, três kills com o Yurão 4x2 Yuri ainda, né Pode não Ficou sem Ace Ace Beleza 4 kills 4 kills Cara A M4 30 bala Será Mas vamos ver, velho Oi Que riva aqui Sem kit Sem kit Sem kit Sem kit Vamos 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 Que beleza Vai ficar doidão, velho Caramba Ué Fúria Pode falar o que for Mas Que legal, cara Que legal Olha Muito bem jogado, velho E tigrão Não é punir É complicar Tá vendo, velho Tá vendo Como a gente complicou Os caras esse round Tá ligado Até o arte O cara lá atrás Mas vamos ter fé aqui Não vamos, cara Não vamos Não vamos Não vamos Ó Não desacredita não, rapaziada Não desacredita não Vambora Ó Desacredita não Desacredita não O Yurão tá em choque Ó Ó Ó Delijão tá em choque Delijão tá em choque Ó Ó Ó Ó Vamos Bora, cara Que grande final, hein Que grande final, velho Cabe 150 mil, hein, senhores Ó Killzinha de graça Presente, professor Uma kill pro Fallen Uma kill pra Fúria Um minuto e 25 Tá de olho Caiu, Pansan Já sacou a do Yuri Já tomou a gaia ali no saco Fallen já traz a segunda kill Vai querer comer Calma, calma Calma, calma Vão querer salvar o Yuri Salvou o Yuri Já foi aqui o pra cima do Sense Ali no Bomb B O Sense que é o Lurker, né Foi duelar com o Cello Já foi o Nauk Round clean É só o Caidson Round clean A Brasileirinha ali gritando Fúria Vambora, velho Ó Ah, né, meu, cara Que sequência de round Passado, ele mudou o jogo Fulgueiro, parabéns Vocês conseguiram jogar O jogo inteiro mal armado, velho O jogo inteiro mal armado O jogo inteiro mal armado Fulgueiro Beleza, Fulgueiro Beleza, Fulgueiro So it seems like their bait and switch Really, truly worked out for them All five alive on the Fúria side As they find number six Clantic early fights They should get a lot of mileage here Cesarato Deep in towards mid Up on towards shelf And hang on flash through towards mid Cesarato could be in trouble That flash is good But Art from behind Finds two of his own Backstamber from Art Weeping round the corner Waiting for a fight Cello turns his back And that'll cost him his life AWB picks him off Another pop shot as well Not quite a successful But Art will be Up for his third kill Looking for more two Plays around that smoke He might just sneak through it Balls of steel from Art as well He might just got JT back turned And he does Bursts I'm gonna catch so much damage there Cesarato's gonna start here At least footsteps AK gets the first Oh my goodness Look at this Cesarato He's just mopped up a multi Lark can finish off the job Nicely done Charging for Fúria again Time is of the essence for the Ts And now the CTs Have rotated back up Kickstand Tapping up one head Looking for his second man But he doesn't quite find it on Fallen Now they're on the side Tag ups again Towards Jacob in the back The plant can be secured though And no map control here from Fúria Smoked off long Smoked off short The only thing that they can maintain Is Rab and Cave How do they get into this? No kit No util Apex You're trying to prod forward For the dry faces Art is ready for the first man As he's Fallen Neither player gets the kill Sense tagged up Goes for a directive engagement Burstfire comes out They get the one pick Oh the knife for Norg Yuri takes it back Can he hold it? Yes he can You can't stall your way out of this one boys Now Jacob will try to act out Cello here is in AK Engages real quick And the AWP is now here to cut them down Kickstand first to fall AWP shot with Flash involved An AWP to peek And to check the window Kakunito Peaks right in The AWP at the C side however Comes out from short Six seconds Cello's caught the bomb carrier In with the C T side Look at Cello with the confidence He's got Kitsan In case Serato's caught Norg Oh it's all falling apart Apex Reduced so heavily And nothing can be found On the A side Checking every position Finally C1 And Cello plays me A tune of victory Good night Apex Thank you Thanks